Muito rápido cortar o topo ali, o dia a dia. Puxa para o meio, fez uma mexa aqui. Você estabelece ali a parte do topé, deixa um pouquinho maior. O restante a gente vai cortar bem embaixo, então. Vai criar uma linha guia aqui, seguindo a parte da coroa aqui. Beleza? Feito isso, joga tudo para o lado, puxou, cortou, de forma bem dinâmica aqui, corte reto aqui no centro. Mexa, põe, mexa, bem tranquilo, seguindo a linha de corte. Cortou a do centro, corta do lado. Olha, como a gente já tinha feito a conexão do pente corrido na lateral, praticamente não sobra nada para a gente tirar na parte de baixo para conectar aqui. Já tinha feito o pente corrido, passando a estourinha dentada, 100% conectado. Eu venho aqui dar o último ajuste do lado de cá. Muito rápido mesmo, gente. E terminei. Agora, eu vou fazer essa conferência. Se tiver algum detalhe, eu tiro. Como tem muito pouca coisa, não vai sair quase nada, porque estava cortado bem certinho, ó. E pronto. A gente finalizou aqui todo esse corte aqui no topo aqui, ó. Muito rápido, muito simples, muito facilidade de fazer no dia a dia, ó. Beleza? Show.